Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um vídeo, mais um passo a passo. Desejo aí a todos vocês um ótimo dia, um excelente início de semana, né? Bem produtivo aí para todo mundo. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu te convido a nos seguir lá no nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Também quero convidar você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E desde já, eu peço que você deixe o seu like para nós, pois ele é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, é dessa fofura que vocês estão vendo. É o laço Folha 2 na fitinha número 5, né? A pedidos, eu fiz o passo a passo desse laço Folha 2, né? Na fitinha número 9. Então, trabalhei com ele, ó, nessa proposta, utilizando a fitinha estampada aqui na parte de cima do lacinho, tá? Então, a gente já tem aí no canal, vou deixar disponível nos cards de hoje, para você que não teve oportunidade, né, de ver esse passo a passo. E aí, depois que eu fiz esse aqui, né, eu comecei a testar medidas na fitinha número 5. E cheguei nesse resultado aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, finalizado, ele mede 7,5 cm, ele fica super delicadinho, para colocar na faixinha de bebê, para colocar na presilha, tá? E eu trabalhei com ele aqui em três propostas, né, de combinações de fitas, que eu vou mostrar pra vocês. Então, a primeira que eu vou mostrar pra vocês, é aqui na parte de baixo, eu utilizei duas fitas, ó, de cores diferentes, né? Que eu utilizei a cor rosa e a cor verde. E na parte de cima, eu utilizei a fita estampada, que é a mesma proposta, ó, que eu trouxe na fita número 9. Depois, ó, eu fiz aqui, é, testei também, ó, utilizando aqui, fita de uma cor só, na parte de baixo. E aí, aqui na parte de cima, ó, eu utilizei uma fita de gorgurão estampada jeans, ó. E aí, eu fiz nessas cores. Eu vou fazer esse aqui, tá? Só que eu vou fazer, ó, com a cor rosa, no vídeo de hoje, tá? Aí, coloquei aqui, ó, a menha de seda nude, né, pra combinar aqui com a fitinha jeans. Achei que ficou super delicada essa proposta aqui. E a terceira proposta que eu trouxe, ó, é ele todo, né, na fita de uma cor só. Aqui, eu escolhi a lilás. E aqui, na parte de cima, ó, eu, além da fitinha de gorgurão, eu coloquei uma rendinha sobre a fita de gorgurão. Então, esse foi o resultado final, ó, do meu lacinho de uma cor só. Achei super delicado. Aqui, dá pra colocar, ó, um bordadinho de pérola, que vai ficar super lindinho aqui também. E nesse aqui, ó, eu procurei colocar a faixinha de meia de seda da mesma cor da fita, tá? Essa aqui, eu coloquei no rosa, né, porque aqui prevalece o rosa nesse laço. E nessas aqui, eu optei por colocar, ó, a meia de seda nude, tá? Então, gostei bastante do resultado final. É bem fácil de fazer, tá? Montagem, tudo. E eu vou mostrar pra vocês aqui, é, no vídeo de hoje, tá? Depois que você entender o laço, você pode fazer essas combinações e várias outras combinações de fitas aí, tá? Então, legal aqui você compreender o laço, entender como ele é, porque a partir daí, você consegue fazer, né, as suas próprias combinações aí de fitas, de cores de fitas, tá? Fita lisa, fita estampada, enfim. Então, eu vou colocar aqui para o lado, tá? Essas faixinhas. E vou passar pra vocês aqui, as medidas dos materiais, ó, que a gente vai precisar, ó. Então, eu vou precisar da fita número cinco, tá? Aqui vai prevalecer para mim o rosa, tá bom? Então, vou utilizar, ó, a fita número cinco, de vinte e dois milímetros, três pedaços com dezesseis centímetros. Para fazer o gravatinha, ó, eu vou utilizar essa fita aqui, é uma fita de gorgurão, tá? Só que a estampa dela é uma estampa jeans e tem esse desenho aqui, ó, desse pês-ponto, que ficou super lindo. Eu vou mostrar pra vocês ela aqui no rolinho, ó. Essa fitinha aqui, pessoal, é lá da Dona Fitas, tá? Da Carol. Eu deixei o contato deles aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Esta fita, ela tinha também na de trinta e oito milímetros. Muito linda essa fita aqui. Então, vou precisar dessas medidas de fita. Vou precisar aqui, ó, de uma faixinha de meia de seda. A medida que eu cortei aqui foram treze centímetros. E aí, finalizado, ó, ela ficou um pouquinho mais de um centímetro. Essa medida aqui da meia de seda que eu passo pra vocês, ela é opcional, tá? A medida aí você pode fazer da sua preferência. Vou precisar, ó, de fitinha número dois de dez milímetros, ó, pra fazer o acabamento. Aqui eu escolhi essa fita pespontada. Vou precisar, ó, da cola de silicone fria pra fazer a colagem aqui, ó, dessas fitas rosa, tá? Pra gente poder fazer a montagem. E vou utilizar a linha de pipa, tá? Número dez, para fazer o alinhavo. Essa fita aqui, pessoal, é a fita de gorgurão. O pessoal sempre me pergunta que fita é essa que você utilizou. Então, aqui, praticamente noventa por cento dos laços, tá? Que eu faço, eu utilizo a fita de gorgurão, tá certo? Então, vamos começar. Eu já vou passar a cola aqui, ó, tá? Todas as fitinhas já estão seladas, ó. Então, eu vou passar a cola de silicone fria, ó, bem aqui na beirinha, assim, ó, em torno de meio centímetro, eu vou posicionar essa fita aqui, ó. E vou formar aqui, ó, três elos. Três círculos, né? Então, já estou aqui com o primeiro. Vou fazer a mesma coisa aqui nas outras duas, tá? Ó, passa aqui a cola quente. E faz a colagem, ó. Aqui você tenta colar, tá? As três fitinhas, essa parte da colagem, você tenta fazer assim, ó, do mesmo tamanho, tá? Pra ficar todas iguais, não dá diferença no seu laço. Mais um pouquinho. Aqui. E vou, ó, reservar essa fitinha. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a fitinha para fazer o gravatinho, ó. Então, vou selar a pontinha dessa fita aqui, vou juntar as duas pontinhas, encontrar o meio, tá? Vou pegar essa pontinha da fita, ó, e vou passar meio centímetro aqui da marcação central que eu fiz. A mesma coisa, esse lado, ó, meio centímetro. Vou verificar aqui, ó, tá? Se está bem certinho essas duas pontinhas em relação a essa marcação central. Pode até colocar um pouquinho mais pra cá, ó. E agora, pra não desmanchar aqui, que já está prontinho para posicionar sobre essas e alinhavar, eu vou colocar, ó, um alfinete aqui pra segurar. Ó. Então, vou colocar o alfinete, ó, dessa forma. É que eu não sei se você está conseguindo enxergar, mas a marcação está aqui, e o alfinete eu coloco bem do lado da marcação, tá? Porque é aqui na marcação que eu vou precisar fazer o meu alinhavo. Se o alfinete estiver em cima da marcação, vai me atrapalhar, tá? Então, aqui está já o lacinho de cima pronto. Eu vou deixar ele reservado aqui. Então, aqui, pessoal, já está bem coladinho, ó. Aguardei aqui uns minutinhos pra colar bem aqui essas fitas. Ó, vou posicionar essa parte da colagem, ó, para baixo. E vou centralizar ela aqui no meu elo, pra ficar bem certinho aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar essa fita, ó, e vou fazer um giro, ó, dessa forma. Vou girar a fita assim, ó. Tá? Ó, dessa forma. Tem que posicionar bem alinhadinho, ó, a fita de cima com a fita de baixo. Vou precisar de biquinhos de pato aqui, ó, pra me auxiliar. E agora, aqui na pontinha, ó, quando você faz esse giro, ela fica toda tortinha aqui, ó. Mas aí, o que que você faz? Você vem aqui, ó, e vai arrumando essa fita, ó. Vai puxando, ó, que ela fica bem certinha aqui, ó, como se fosse, ó, o telhado de uma casinha. Aí, acertei, eu já venho aqui, posiciono o biquinho de pato bem rente aqui, a essa abertura que tem aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó, desse lado. Então, vou arrumar aqui, ó, puxa aqui por essa parte, ó. Por essa parte fica até mais fácil, ó. E ele já fica certinho aqui, ó. Vou colocar mais um biquinho de pato, ó. Vou reservar. Agora, aqui, a mesma coisa. Posiciono aqui, ó, a colagem para baixo. Vou centralizar ela aqui. Deixar bem certinho. Fazer o giro. Ó. Coloca o biquinho de pato aqui no centro. E agora, vou arrumar aqui, ó, as pontinhas, ó. Então, eu venho aqui, dou uma mexidinha aqui nas pontinhas, ó. E deixo bem certinho ali, ó. Tá? Acertei. Vou colocar o biquinho de pato aqui na pontinha. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Mexo aqui, ó. Coloca o dedo lá dentro. Aí, vai empurrando a fita que ela vai... É... Fica bem certinho no lugarzinho aqui, ó, que ela precisa ficar, ó. Consegui acertar. Coloco... Outro biquinho de pato aqui, ó. Então, mais um. E agora, vou fazer a mesma coisa, ó. Desse... Com esse aqui. Então, centraliza a colagem. Vou fazer o giro, ó. Tá? Coloco aqui, ó, o bico de pato. Vou acertar aqui, ó, as pontinhas. Então, vem, dou uma mexidinha aqui. Dou uma mexidinha aqui também, ó. Já fica bem retinho ali, bem certinho. Coloco o biquinho de pato aqui. Faço a mesma coisa, ó. Desse lado, ó. Coloco o outro biquinho de pato, ó. Então, aqui você observa, eu tenho três montagens iguais, tá? A ordem que você vai posicionar aqui as suas fitinhas pra começar a fazer a montagem do laço... É essa aqui, ó. Então, a primeira que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Que está, a abertura fica para cima. Aí, a segunda que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Que a abertura, ó, ela está, ó, para baixo. E a terceira fitinha que eu vou utilizar é essa que a abertura, ó, está para cima, tá? Então, aqui, ó, nesse lacinho dá pra você visualizar bem, ó. Vou até levantar aqui, ó. Então, aqui está com a abertura para cima, vai ficar esse aqui. A que está com a abertura para baixo vai ficar lá por dentro, que é essa aqui, verdinha. E a outra, ó, com a abertura para cima é essa aqui, tá? Então, pra você entender o laço. Agora, eu vou pegar essa aqui, ó. Tá? Que está com a abertura aqui para cima, ó. Ele tem dois lados, ó. Então, esse lado, ele é aberto dessa pontinha até essa. E esse lado tem uma abertura pequena, ó. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que está com a abertura aqui, ó, para baixo. E vou encaixar ela aqui dentro, ó. Encaixa bem ela aqui dentro, bem certinho. Ela entra mais ou menos aqui, essa fita entra nessa aqui em torno de um centímetro, tá? Pra encaixar bem direitinho essa outra parte aqui, ó. Então, está certinho, no lugar que eu preciso que ela fique, eu já vou vir e colocar, ó, um biquinho de pato. Assim. Agora, eu vou pegar esse lado aqui, ó, com essa abertura total que ele tem aqui nessa parte. E eu vou encaixar ela aqui. É que eu vou ter que botar o biquinho de pato mais pra cá, senão vai me atrapalhar. Ó. Vou encaixar ele aqui, ó. Dessa forma. Então, essa, pessoal, ó, é a montagem, tá? Desse lacinho na fitinha número cinco, tá bom? Ó, fica assim. Agora, pessoal, ó, eu vou pegar e vou encaixar aqui em cima o meu lacinho gravatinha. E vou alinhavar tudo junto. Então, vou pegar aqui a fitinha. Vou posicionar, ó, marcação do gravatinha sobre essa marcação que eu fiz aqui, ó. Por isso é que é legal fazer essa marcação aqui nessas partes aqui do meu laço, tá? Ó, e aqui eu tenho que posicionar ele bem certinho, a mesma distância que eu deixar aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó. Tá bom? Então, vou colocar aqui mais o biquinho de pato. E atrás ele vai ficar assim, ó, esse aqui até tem que arrumar um pouquinho. Ele tá meio tortinho. Pera aí, deixa eu acertar aqui. Ele tem que, você tem que olhar os dois lados do laço, tá? Ele tem que tá bem retinho, tanto na frente quanto atrás. E agora, é só alinhavar. Eu vou alinhavar. Eu vou alinhavar com seis pontos. Então, eu vou alinhavar aqui, ó, o primeiro pontinho. Perceba que eu não faço o primeiro pontinho rente aqui, ó. Eu faço um pouquinho mais pra dentro. O segundo ponto, ó, eu já vou pegar a fita estampada aqui, no caso, a fita que você posicionar aqui para fazer o gravatinha. Terceiro ponto. O quarto aqui. O quinto. E o sexto pontinho, ó. Então, eu vou retirar os biquinhos de pato. Retirar aqui, ó, o alfinete. E assim, ó, vai ficar o meu alinhavo. Agora, eu vou franzir. Aqui, pessoal, fica bem durinho, tá? Pra franzir. Então, uma dica que eu dou pra vocês aqui, nos meus testes, eu percebi, é utilizar fitas, assim, mais macias pra trabalhar, pra fazer esse modelinho, tá? Todas as fitas que eu utilizei aqui, pessoal, são da Gorgurão para Laços, da Progresso. Que é uma fita, assim, bem macia, bem fininha. Então, quando eu utilizo, assim, faço um laço que preciso de... Vai muitas fitas aqui na parte de alinhavar, eu sempre prefiro utilizar a fita Gorgurão para Laços, tá? Da Progresso. É só uma dica aqui, uma parte, né? Pra facilitar aí o trabalho de vocês. Dá um nozinho aqui. Tesoura. Ó. E assim, pessoal, ó, ficou o meu lacinho, ó. Ele fica muito fofinho. Bem delicadinho aqui, ó. Fica bem lindinho, tá? Eu gostei muito do resultado dele na fita 5. Se você quiser fazer esse lacinho na presilha, você pode utilizar uma presilha de 4,5 cm. Tá? Uma presilha pequenininha, ó. 4,5 cm. Ou uma presilha de 5 cm, tá? Qualquer uma das duas vai ficar bom aqui nesse lacinho. Até eu deixei as medidas da presilha aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, agora, só a aplicação aqui na faixinha. Então, vou passar cola quente aqui, ó, na parte de trás. Aplicar a faixinha aqui. Vou fazer aqui, ó, o meu acabamento com a fita número 2 de 10 mm. Fitinha pespontada, eu vou utilizar, ó. Passar a cola aqui. Vou dar, ó, duas voltas. Ó. Recorta aqui. Sela. Passa a cola quente. E faz a colagem aqui, ó. Vou colar aqui, ó, a etiqueta no acabamento. Se você não tiver etiqueta, pode colocar aí um pedacinho de filtro. Tá? Passo a cola aqui, a cola de silicone fria aqui, ó, na parte central dessa etiqueta. E só aplico aqui, ó, no acabamento. Fica bem lindinho aqui o trabalho, ó. E agora, só arrumar o lacinho aqui, ó, na parte da frente, ó. Assim ficou a faixinha super linda, bem delicadinha. Eu gostei muito do resultado. Por isso que eu já quis vir gravar pra mostrar pra vocês aqui, como ficou, né, essa faixinha. Vou colocar junto aqui na cartela, ó. Esse aqui eu trabalhei com essas cores, o amarelinho, o vermelho, o azul bebê, o rosa bebê, ó. Bem fofo ficou esse aqui. Com a rendinha, né, na fita toda de uma cor só. E aqui, com duas cores, ó, o rosa e o verde, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, né? Testei várias medidas nessa parte de cima, até chegar nessa medida que o lacinho ficasse, né, bem certinho a parte de cima, encaixando aqui na parte de baixo, tá? Na descrição do vídeo, pessoal, tem toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho. O laço folha 2, na fita número 5. Deixei a medida da faixinha de bebê, a numeração do biquinho de pato, caso você queira fazer na presilha. As cores das fitas que eu trabalhei, tá? Contato dos fornecedores e uma média de valor para essa faixinha na unidade, tá certo? Nos cards de hoje, pessoal, eu vou deixar, além do passo a passo do laço folha 2, na fita número 9, eu vou deixar também o passo a passo de outro lacinho, bem mimoso, bem delicado, também feito na fita número 5, que é esse laço que está aparecendo na foto pra vocês, é o laço lis na fita número 5. Ele fica lindo na faixinha de bebê, na presilha, para fazer kits, para fazer parzinhos, Então, vai estar disponível para vocês. Caso você tenha ficado com dúvida aqui, ó, de fazer a faixinha da meia de seda, eu também vou deixar nos cards de hoje o passo a passo como fazer a sua faixinha da meia de seda. Então, vai ficar 3 cards para vocês hoje aí disponível, né? Para você aproveitar bastante aí e assistir esses vídeos, caso você não tenha tido oportunidade, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like pra nós, né? Pois ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixe um comentário. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho